O Amor Eita, é tão bom lembrar do meu passado Lembrar das frases que postei no meu status Pra todo mundo ver, eu te valorizou Mas você não me deu valor E logo, logo você me trocou Meu coração partiu, beleza então Tá, ô, chega meu amor Você ainda vai me procurar E nos meus braços vai querer deitar Mas eu já ensaiei no espelho tudo que eu vou te falar Eu quero é que se foda Eu quero mais é que você se exploda Vai logo pro inferno com esse amor Dessa vez você se ferrou Eu quero é que se exploda Eu quero mais é que você se foda Sai logo da minha vida de uma vez Você não foi o meu primeiro ex Pra te esquecer é um doce Vitória Novaes, a vozinha do bebê Eita, é tão bom lembrar do meu passado Lembrar das frases que postei no meu status Pra todo mundo ver, eu te valorizou Mas você não me deu valor Mas você não me deu valor E logo, logo você me trocou Meu coração partiu, beleza então Tá, ô, chega meu amor Você ainda vai me procurar E nos meus braços vai querer deitar Mas eu já ensaiei no espelho tudo que eu vou te falar Eu quero é que se foda Eu quero mais é que você se exploda Vai logo pro inferno com esse amor Dessa vez você se ferrou Eu quero é que se foda Eu quero mais é que você se exploda Sai logo da minha vida de uma vez Você não foi o meu primeiro ex Eu quero é que se foda Eu quero mais é que você se exploda Vai logo pro inferno com esse amor Dessa vez você se ferrou Eu quero é que se foda Eu quero mais é que você se exploda Sai logo da minha vida de uma vez Você não foi o meu primeiro ex Pra te esquecer é um, dois, três Eu quero mais é que você se exploda Eu quero mais é que você se exploda Você terminou, me superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor Eu fui fraco e te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim E pra cantar comigo, o Príncipe do Piseu Muito obrigado pelo convite, Vitória Nova Você terminou, me superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou Você vem implorando o meu amor Eu fui fraco e te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro, eu te juro Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desiste de mim Desiste de mim Você tá achando que vai Não vai me esquecer Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Com a legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor tem Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor tem Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Com a legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor tem Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Vitória na voz Vitória na voz A vozinha bebê Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Da foto que eu vou fazer E me deixou doente E me deixou doente E me deixou doente Doente de dever E apesar das suas vaciladas Eu sou viciada em você Você E todas as pegadas A sua veio com mágica De iludir Você Você Ilude, 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 ilude Eu Você Ilude, ilude, ilude Eu Você E apesar das suas vaciladas Eu Eu sou viciada em você E E E E E todas as pegadas A sua veio com mágica Você ilude, ilude, eu Você ilude, ilude, eu Está difícil de engolir, digerir o fim Tá fazendo Dói né? Pois é Mas mesmo assim cê vive por aí me desejando mal Desencana, se manca e para de dizer que é bem melhor do que meu atual Cuida bem desse seu coração, se não cê pode, faça mal Isso é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo Dói né? Pois é Mas mesmo assim cê vive por aí me desejando mal Desencana, se manca e para de dizer que é melhor do que minha atual Cuida bem desse seu coração, se não cê pode, faça mal Isso é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo Isso é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo Isso é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo Isso é saudade misturada com o uísque e gelo A onda de cotovelo A onda de cotovelo Está bebendo as cachaça do boteco inteiro A onda de cotovelo A onda de cotovelo Carta 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 de cotovelo Troca essa moda, por favor Carta de cotovelo Eu não aguento mais o boteco de um deusque e gelo O mundo diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Hoje eu acordei com o coração batido Esse meu bozinho terminou comigo Terminou comigo Cinco da manhã eu na mesa de um bar Prevendo e implorando pedindo pra ele voltar Pra ele voltar De repente o garçom trocou o disco Tocou desde um novagem e ele acabou comigo Acabou comigo Garçom Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o que eu me deixo Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o que eu me deixo Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Então é uma voz Puxa menino Cinco da manhã eu na mesa de um bar Bebendo e implorando pedindo pra ele voltar Pra ele voltar E de repente o garçom trocou o disco Tocou, deve um novagem e ele acabou comigo Acabou comigo Garçom Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o vozinho me deixou Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o vozinho me deixou Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Garçom Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o vozinho me deixou Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola Troque essa moda por favor Eu não aguento mais o vozinho me deixou Me diz o que é que eu faça agora Se eu amo ele desde o tempo da escola A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples E o que é que eu morreu Uma explicação deve existir Porque a gente se deixou no águia do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação deve existir Porque a gente se deixou no águia do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será que o sofrimento é correspondido Eu deito mas não prego os olhos Eu bebo e não consigo te esquecer Não tem remédio pra sentir Não tem remédio pra sentir a queca de saudade de você Fala que cê Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim E fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim Seu coração só tem espaço pra mim Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será que o sofrimento é correspondido Eu deito mas não prego os olhos Eu bebo e não consigo te esquecer Não tem remédio pra sentir a queca de saudade de você Fala que cê vai voltar Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti E que não vai me despejar Diz que não é o fim Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti E que não vai me despejar Diz que não é o fim Seu coração só tem lugar pra mim E seu coração só tem lugar pra mim Oh, 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 oh Só tem lugar pra mim Você tá escondendo aquele sentimento Namorando ela e fazendo amor comigo em pensamento Estou sofrendo eu Tá sofrendo você E ela vai sofrer também Quando perceber Que é usada pra me esquecer Eu sou Bloqueada mas nunca esquecida Odiada mas sempre lembrada Eu sou seu amor Eu sou Eu sou Bloqueada mas nunca esquecida Odiada mas sempre lembrada Eu sou seu amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Bloqueada mas nunca esquecida Odiada mas sempre lembrada Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Acento News, ponto médio, médio Seis meus hóspedes em você, tá tão difícil Esqueceu o moreno Essa saudade tá me matadando E essa neguinha tá quase morrendo Morrendo, morrendo de saudade de você Então volta pra minha cama, minha amada O jeito que você sabe fazer Vai beijando o meu pescocinho Falando no vidinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama, minha amada Dois dias que você sabe fazer Vem beijando o meu pescocinho Falando no vidinho até o dia amanhecer Música do meu parceiro, Júlio Play Tamo junto Puxa menino Se a vitória não vai te beber Fecha os meus hóspedes em você, tá tão difícil Esqueceu o moreno Oh, moreno Essa saudade tá me matadando E essa neguinha tá quase morrendo 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 de saudade de você Então volta pra minha cama, minha amada Dois dias que você sabe fazer Vai beijando o meu pescocinho Falando no vidinho até o dia amanhecer Então volta pra minha cama, minha amada Dois dias que você sabe fazer Vem beijando o meu pescocinho Falando no vidinho até o dia amanhecer Yeah Música 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 É tão engraçado Você me perdi Chucos daquilo que Nunca pra perder Já falou tantas vezes Que ia mudar Pus a mão no fogo Só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem ficha E é com o coração tão lindo Que eu já tô de partida Tudo indica Que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Pra te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Pra te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior Se eu vou dar Vitória Não faz a vozinha beber É tão engraçado Você me perdi Justo aquilo que Nunca me deu Já falou tantas vezes Já falou tantas vezes Que ia mudar Pus a mão no fogo Só pra me queimar De tanto apostar Nesse amor Eu já fiquei sem ficha E é com o coração tão lindo Que eu já tô de partida Tudo indica Que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Pra te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Pra te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Quero isso em você Mas vai ser melhor Se eu vou cantar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Pra te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você Mas vai ser bem pior se eu voltar